E tamo de volta com mais Total War of Pharaoh. Bom, tá na hora de recrutar umas unidades de elite, não tá? Vou mandar você embora, meu amigo. Tchau! Vamos recrutar aqui um lanceiro dourado. Eu não vou poder recrutar mais um lanceiro dourado agora. Eu vou ter que esperar mais um turno, né? E eu também não vou ter grana pra recrutar um todo turno, né? São unidades caríssimas pra se recrutar no mesmo turno que a gente recruta, né? Vou ter que esperar mais um turno pra poder recrutar. Deixa eu ver como é que estão os outros exércitos. Esse cara aqui... Vem pra cá. Fica aqui pra se curar. Esse cara aqui tem que subir, na verdade, né? Se a gente não subir aqui, a gente não vai ter que se defender. Eu acho que aqui dá pra recrutar... Aqui dá pra recrutar umas unidades mais fortes, não dá? Deixa eu ver aqui. Quantas eu posso recrutar aqui? Só duas? Acho que tá tudo bem. Vamos pegar dois fundeiros aqui. Mesmo que eles sejam fraquinhos... Vamos recrutar uns dois fundeiros aqui. Cara, o Replanet tá baixíssimo, não tá? Por quê? Que estranho. Deixa eu ver aqui. Ah... Medo e descontentamento por causa da civilização, né? A civilização tá... Tá em declínio. Olha aqui. Caramba, mano. As tribos nômades estão muito poderosas. Só os hititas estão prejudicados. Só a gente tá prejudicado aqui. A gente devia ganhar bênção e não desastre. Maldição. De sete centros de culto... Três, sete... Caramba. Beleza, a gente vai ter que dar uns upgrades. O povo do mar tá ficando mais forte, cara. Bem mais forte. A gente vai precisar recrutar tropas. E deixar os exércitos poderosos pra lutar contra eles. Vamos vir aqui. Continuar se movendo com o nosso território aqui. Senão a gente tá ferrado aqui, mano. Senão a gente tá, tipo, bem ferrado. Vamos vir pra cá. Caramba, não dá pra se mover mais do que isso, não. Vai ser sacanagem. Vamos ver se dá pra recrutar mais alguém aqui. Não dá porque tem um aleatório aqui. Esse aqui já tá recrutando. Beleza, vamos continuar montando os exércitos aqui e rezar pra dar tudo certo. Cadê o nosso rei? Servante das pessoas. E eu tô pegando um bônus aqui interessante. Cadê? Eu tava pegando uma parada aqui. Não tá aparecendo o que eu tava pegando, não? É uma impressão minha. O que eu tava pegando aqui? Ah, esse aqui. Influência pras províncias com monumento. Isso aqui vai ajudar bastante. Aí eu posso vir... Deixa eu ver... Pra entrepostos ou eu posso vir aqui... Mais bronze com facções e titas. É pra cá que eu vou vir. Aí depois pra cá. Menos tempo de cerco. Perfeito. Vamos lá, vamos passar o turno. Não vai dar pra fazer nada agora. Só no próximo turno. Eu vou poder recrutar mais unidade de elite no próximo. Eu acho que eu vou aceitar, hein? Pedra. O maluco saqueou, mano. Vou dizer um negócio pra vocês, cara. O cara é um sabotador nato, né? Vamos lá. Constrói isso aqui. Constrói um pilar aqui de influência. Vou construir isso aqui. Vamos fazer um de influência aqui. O cara quebrou aqui. Esse forte aqui. Eu vou... Não sei se eu quebro. Vou desfazer isso aqui. Eu acho que tá na hora de enfrentar o Irsu, não é? Eu acho que a hora é agora. Vamos lá. Manutenção. Não dá pra enfrentar o inimigo ali porque ele vai correr de mim, obviamente. Então, vamos pegar aqui. Vamos ver se eu consigo recrutar mais um lanceiro dourado. Por que eu não consigo recrutar mais um lanceiro dourado, hein? Como é que eu consigo recrutar unidades de elite? Por que eu não consigo recrutar unidades de elite? Por que eu só consegui recrutar um lanceiro? Dourado. Não deveria ter mais opções, não deveria? Vamos lá. Vamos tirar a legitimidade desse cara aqui. Não, esse cara é meu parça. Vamos tirar desse cara aqui. Desacreditar? Pronto. Desacreditar funciona melhor do que o outro. Vamos lá. Ansira. Ansira tá prestes a ser atacada por inimigos nojentos. Vindos de todos os cantos. Esses inimigos são perigosos. De verdade, cara. Eles vão ficar... Olha isso aqui, cara. Exército dos grandes, cara. Tá maluco? Esse cara não vem até aqui, né? Vamos lá. Dá pra recrutar... Arqueiro de ratuza não é bom. Talvez só se fosse no comecinho pra usar esses arqueiros aqui. Deixa eu ver. Tier 1, Tier 3, Tier 2. Olha. Tier 3. O arqueiro é Tier 2. Talvez seja bom recrutar os arqueiros. O que eu vou recrutar é machadeiro. Deixa eu... Não, espadachinho tá bom. Vou recrutar arqueiro. Arqueiro não é ruim, não. Unidades vassalas. Será que seria bom? Pegar umas unidades vassalas aqui. Vamos pegar um arqueiro desse aqui. Pegar um arqueiro desses caras aqui. Pronto. Eu acho que dá pra gente recrutar umas unidades nossas, inclusive. Caramba, unidades vassalas são bem úteis, não são? Nativas. Isso aqui é Tier 1. Não vale a pena. Tier 1 também. Deixa eu ver. Nossa, nossas tribos e titas têm mais armadura. Talvez valha a pena. Vamos recrutar eles. Porque eles têm mais armadura do que os outros caras. Matuxa. Vamos dar um upgrade aqui. Pronto. Desse jeito a gente já dá um upgrade sinistro aqui. Já pega aqui. Deixa eu ver o que aparece aqui. Eu luto por Hattie. Olha, apareceram umas opções, galera. Olha que interessante. Carruagem e Tita. Vamos pegar uma carruagem. Ou duas. Acho que duas carruagens tá bom. Eu acho que com esses exércitos aqui dá pra defender. Eu tô naquela... Naquela sensação de que dá pra defender. Vamos lá. Esse lugar é defenso. Hattie vai crescer de novo. Aqui não tem o que fazer. Eu posso usar os vassalos aqui pra recrutar. Lanceiros anatolianos com armadura. Deixa eu ver se eu posso recrutar mais unidade vassala. Deixa eu ver. Eu vou recrutar só uns fundeiros aqui. Pronto. Esse exército menorzinho aqui vai servir pra defesa também. Menos manutenção. Caramba. Tamo indo bem. Eu acho. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pra cima. Esses caras aqui são fortes, mas a gente dá conta. Agora a gente dá conta, galera. Agora a gente tem um exército decente. Deixa eu ver. Ansira. Vira palácio real. Senão a gente tá ferrado. Vamos lá, meu nobre. Será que eu deveria subir com esse cara aqui? Tem vários clãs aqui. Luka. Tem vários caras aqui muito ignorantes. Por quem que eu escolhi. Ó. Aqui tem... Aqui tem... Aqui tem defesa. Deixa eu desfazer isso aqui. Eu vou desfazer esse prédio aqui. E vou botar um prédio de defesa aqui. Uma... Uma guarnição poderosa aqui nessa região. Senão eu tô ferrado. Nossa, agora que eu tô vendo, cara. Esse cara aqui eu vou deixar aqui embaixo pra ele se curar um pouco. Quanto... Este outro aqui. Vamos pegar bônus de movimento. Esse outro aqui eu vou descer pra cá. Difícil, cara. Uma invasão pra tudo quanto é... Olha isso. Um monte de exército. Você tá louco, cara. Talvez eu deva subir, então, com esse cara aqui. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Aqui na minha capital, em Ratusha... Eu não... Eu não custo muito upkeep. As minhas tropas são baratinhas. Só que tem um problema, né? Tem que mandar os aliados atacarem aqui. Acho que eles o atacam, não. O Kurunta e os outros aliados, eles vão simplesmente ficar olhando. Eles não vão fazer nada. Vamos lá. King of Hati. Eu posso invadir o território do Iru-Sul agora? Deixa eu ver. Iru-Sul? Só tem três províncias. O que é o caos? Eles dizem que você é um rei fraco. Guerra. Guerra, Iru-Sul. E ele disse... Eu jamais deixei de estar em guerra. É hora. Eu acho que a cada Shenzu-Hor... Isso aqui... Isso aqui enche de unidade. Tenho quase certeza. A cada Shenzu-Hor, a cada feriado... É... A cada... Data comemorativa. Eu ganho uma unidade nova aqui. Eu não vou vir por aqui. Definitivamente é besteira, né? Será que eu consigo, no próximo turno, marchar até aqui? Deixa eu vir até aqui. Vamos vir até aqui, vai. Pronto. Vai levar um turno. Perfeito. Eu tô na borda ali. Na borda ali. Certinho. Aqui em Teshub, eu acho que eu deveria ter um exército pra defesa. Pronto. Fica aqui você. Recruta três espadachins aqui. Vai ser um exército de defesa aqui. Vamos passar o turno, né? Ah, tem como equipar item no cara, que é novo. Vamos lá. Não tem. Caramba, não tem nenhum... Ah, escudo médio. Copeste comum. Acho que lança, né? Lança pra ele aguentar a porrada. Caramba, tem muita coisa... Olha aqui. Mas não tem muita coisa pra equipar, não. Só pra... Só pra mostrar que os outros têm. Vamos lá. Ok. Um aliado no... Ema foi destruída? Interessante. Não, o lanceiro não renovou. A gente vai poder recrutar lanceiro depois. Não tem inimigo na cidade. Ela será nossa. Nos livrar do Irsu é um favor que faremos ao mundo. Toma. Toma na barriga. Eu não queria perder a vida com as carruagens, mas agora já era. Olha a quantidade. A guerra dá um lucro. Que o resto do jogo não dá. Isso é muito interessante. Vamos ocupar essas terras sem destruição. People. Só pra gente ter... Mais vantagem do que o nosso inimigo. Nativos? Não. Não vou querer nativos aqui, não. Vou querer influência. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Troca o deus. Troca. Sai fora. Sai fora. Deus... Deus e Cananita aqui. Dá até pra recrutar uns Rabirus aqui. Interessante. Vamos lá, corte. O Shenzu Horror é no próximo turno. Vamos pegar aqui um uso a mais. Vamos fazer vários usos da corte agora, porque no próximo turno tem Shenzu Horror. Eu quero prejudicar... Eu quero prejudicar o máximo de personagens possíveis. Será que eu consigo impedir essa intriga aqui? Eu vou impedir. Pronto. Não vai ter intriga contra nenhum aliado, não. Pronto. Eu estou estando. Eu vou pedir a gente para ser civis. Pronto. Desacredita esse cara. Esse cara já era. Eu não esperava encontrar uma boa companhia aqui. Sim. Aqui você está. Cuidado agora. Eu vou pegar o buff do Kuruta. Pronto. Ah, já peguei esse ano. Esse ano eu já peguei. Será que eu consigo prejudicar ele com chantagem? Não, não dá. Mas acho que eu posso prejudicar alguém aqui, ó. Esse cara aqui não vai rolar. Deixa eu ver. Esse cara está tentando desacreditar o meu aliado, Tuana. Eu vou prejudicar o dele aqui. Desencorajei. E ganhei bônus com o aliado, Tuana. Perfeito. Próximo turno a gente vai estar, ó. Podástico. A gente está crescendo aqui em legitimidade enquanto os caras estão lutando para se manter. Carquemi. Carquemi vai virar uma cidade de nível alto. É Carquemi ou Carquemur? Comentem aí se vocês sabem falar o nome corretamente. História vai me lembrar. Com sotaque francês. Vamos pegar uns bônus aqui. Sabe uma coisa legal? Ao estar fazendo mais de uma campanha ao mesmo tempo, por estar aqui em Yemar, Texu, Bihalab com o outro personagem lá, o Irsu, eu dou uma confundida nas campanhas de vez em quando. Eu penso que eu estou jogando uma, mas na verdade eu estou jogando a outra. Acaba acontecendo. Vamos lá. General não movimentado. Vamos movimentá-lo. Agora. Vamos lá. Duas carruagens, espadachins. Oh, oh. Ah, ah. Ah, cuzão. Ah, pra onde o cara foi. Born to spill blood. O cara correndo. Ah, vamos fazer o seguinte, ir pra cá. On my way. O cara foi lá pro canto. Onde é que? All will tremble. Tacar aqui. Olha. Cara, esse é o exército mais poderoso deles. Derrota valorosa. Não, você tá maluco que eu vou perder isso aqui. Vamos salvar. Ué, por que que meu carinha não dá suporte aqui? O cara tá do lado. Estranho, né? O meu exército aqui não... Tá bom, vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos esperar os reforços virem aqui. Ih, saqueadores e geus de armadura. Os caras já tão loucos querendo brigar. Aí é complicado, né, meu amigo? Você quer brigar assim, você vai morrer. Nossa, não tem como. O saqueador e geus já tá indo pra cima. Por quê? Unidade de horda. Doido? Você tá doido, doido? Por que que você tá indo pra cima? Vamos juntar aqui com os generais aqui. Deixa aquele saqueador e geus se matar. Porque meu exército não pode desformar aqui. Vamos juntar aqui todo mundo. Aí eu ataco. Mano, que saqueador maluco. Uma hora ele vai cancelar isso aí, né? Não é possível, vai ficar eternamente louco. Pronto, junta aqui meus generazinhos. Pronto, vamos pra frente. Não acredito, cara. O maluco tá... Olha isso aqui. Olha os caras loucos. Olha essa armadura, cara. Olha essa armadura, cara. Os caras são loucos da cabeça. Eles vão sozinhos pra cima dos caras. Vamos avançar o máximo que der aqui. Eu só não sei se... Ele vai se matar. Ele vai se matar. Não tem o que fazer. Eles têm muita armadura, certo? Muita moral. Mas eles são loucos. Aí é foda, né? Olha isso. Pelo menos ataca os carinhas aqui. Não ataca o cara errado não, e geus. Ah, mano. Vamos gastar toda a munição nos gregos aqui. Beleza. Eles conseguiram chegar nos caras aqui. O charge deu até um dano bom. Mas definitivamente não é o objetivo, né? Os caras lutam super bem, mas porra... Não é o que nós queríamos. Beleza. Eles vão tancar aqui enquanto o nosso exército tá chegando. Pra gente poder cascar porrada nos caras ali. Enquanto eu atiro aqui... Eu vou vir pra cá. Vamos vir pra cá. Enquanto o resto dos inimigos vem pra cá. Dos aliados vem pra cá, dos inimigos. Enquanto o resto dos aliados vem pra cá. Eu ativo a defesa. As pedrinhas tão matando todo mundo aqui. A utilidade dos fundeiros é incrível, né? O fundeiro é muito bom. Se defende. Muralha de lança. Olha isso, cara. Faz muralha de lança. Tá faltando gente. Velho, o que que tá acontecendo aqui que a muralha de lança não faz? Quando não quer fazer muralha de lança é que tá faltando personagem. Aí é complicado, né, jogo. Vamos vir pra cá. Esse cara que não quer fazer muralha de lança. Vou tentar de novo. Aí foi, fez. Tava faltando um modelinho de boneco. De personagem. A muralha de lança não queria sair pela disso. Para a glória. Para a glória. Vem pra cá. Muitas pedrinhas. Beleza, as pedrinhas tão matando todo mundo aqui. Os soldados estão partindo. Entre os olhos. Vem para o meu irmão, irmãos. O general ataca aqui. O general ataca aqui. O general ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui na frente com os lanceiros. Ataca aqui atrás com o general. Beleza, a gente tá segurando os caras aqui com os lanceiros. Tá dando certo. Segurou aqui. Evitando de tomar pedrada na cabeça. Vai ser difícil derrotar os caras ao mesmo tempo. Porque eles vão ter dificuldade de matar os nossos carinhas aqui também. Vamos ver aqui, mano. Tá difícil acertar a lança aqui. Essa chuvarada tornou mais difícil acertar a lança, né? Vamos se aproximar aqui. Olha isso aqui. Os caras vindo pra cima da gente. Enquanto os nossos lanceiros são tipo... Tudo viram pra cima dos caras. Ai, Diogo. Negócio complicado, Diogo. Vamos mirar aqui nos malucos aqui. Vamos vir aqui pro nosso lanceiro aqui. Nosso lanceiro arregaça aqui. Cara, tá correndo. Eu tô segurando aqui. A impressão me... Ah, aconteceu, galera. Aconteceu aquela merda. Os caras... Tão pensando que a chuva tá atrapalhando e vieram pro combate corpo a corpo. Vai ser eu agora que vou. Combate corpo a corpo. Ih, o general nosso caiu. Eu espero que seja o general errado. Espero que seja o general errado. O general certo não pode morrer, não. Esses machadeiros saqueadores são bem fortes, hein? Tá de sacanagem comigo, né? Mas que luta acontece essa merda aqui? Aqui a gente tá segurando, mas não tá morrendo ninguém aqui. A gente vai botar esses caras aqui pra fugir já, já. Pedrada. Tá funcionando um pouquinho. Vai embora, maluco. Vai embora, maluco. Exaustão. Foi embora. Beleza. Vamos bater aqui. Vamos meter pedrada nesses caras aqui agora. Enchendo o saco dos nossos carinhos aqui. Pronto, dá pedrada nas costas deles. Pronto, foi embora. Com mim, cara. Enchendo o saco dos nossos carinhos aqui. Perfeito, agora manda o nosso lanceiro pra cá. Olha que a nossa pedrinha tá pegando embaixo de tempestade, né? É difícil acertar umas pedrinhas boas aqui. Ó, como é que eles miram errado. Pô, botão pra correr, não acredito. Charge aqui. Não acredito que a gente botou pra correr aqui. Move! Move! Victory awaits! Kill them all! In a name of Hatty. Storm, subflame! Make them tremble! Do not waste time. Achei agora dá pra pegar esse merda aqui. Ganhamos! Ganhamos, vai debandar um por um. Vai acontecer aquele deband um por um aqui. Matamos o general inimigo. Ih, Vitória acirrada. Tá de palhaçada com a minha cara, porra. Ih, Vitória acirrada. Foi acirrada, não. Ok. Foi uma boa luta. Os gregos ali tudo louco da cabeça. Mas foi uma boa luta. Ó, o inimigo correu. Agora sim. Agora a gente recebe a ajuda do aliado aqui. Já era. Incontestável. Toma a cabeça voando. Beleza, agora eu vou... Perder... Vou ter um problema com... Reposição aqui. Mas tá tudo bem. Deixa eu ver o que tem pra usar aqui. Nada. Nenhuma arma decente. Nenhum arco. Olha, armadura de patrulha. Menos fadiga. Não sei se é boa pra mim, não. É boa pra esse cara aqui, ó. Menos fadiga pra ele é melhor. Talvez. Vamos usar uma copeste. Talvez seja melhor pra ele do que pra mim. Vamos pegar isso aqui de se movimentar bastante. Bom, é o seguinte. Prove seu território. Tô em casa, né? Vou recrutar duas chariotes aqui. Duas chariotes e só. Acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Rátio ocidental. Tem que fazer isso aqui. 550 de madeira. Vamos ver se eu consigo. Pedra, no caso. Ahn... Frígia. Ahn... O que você quer aqui? 40, 50, 60... Pronto. Esse cara vai vir atacar logo aqui, ó. Eu luto por quem eu escolhi. Eu só não sei se eu vou conseguir construir a defesa no turno certinho. Tô em casa custa uma mão. Mas definitivamente dá pra defender. Se eu tiver feito certinho. Veterano de Hattie. Vamos fazer um negócio. Vem direto pra cá. Marcha pra dentro da cidade. Talvez dentro da cidade eu consiga fazer alguma coisa. Armadura de cavalo pra você. Acho que não tem mais o que fazer, não. Vamos lá de novo. Esse turno já foi, né? Este turno já foi. Como é que tá a gratidão aqui nos lugares que a gente dominou, hein? A gente tá quase indo bem, não tá? Olha aqui. Juana, Halab, a gente tá melhorando. Daqui a pouco a gente vai ter tipo 50 por turno. Gratidão aqui. Isso é bom demais. Todo mundo andou, não é? Esse cara que não andou ainda não. Esse cara que precisa andar. Quase que eu me esqueci desse cara aqui. Ter muitos exércitos não é fácil. Vamos lá. Esse aqui não recruta. Eu poderia recrutar umas unidades com ele, mas tô... Acho que é desperdício, não vale a pena não. Vamos lá, o próximo turno é Shenzhou Horror. A gente vai ver o que vai acontecer. Só passar agora. Ok. Dinheiro por pedra. É bom. Não vou fazer acordo com você, meu amigo. Eu vou te destruir. Como eu imaginei, nosso inimigo nos atacou. Vamos colocar o comandante nosso aqui. Vamos colocar ele aqui como... 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 Assassino. Ameacei, desacreditei o outro. Acabei com um monte de gente. Vamos vir aqui no legislador. Civilização. Tá incrível ou prospera? Não deu pra ver. Agora já era. Aqui dá pra recrutar mais um cara aqui. Agora que resetou o ano. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos fazer um lugar aqui de defe... Não, peraí. Aqui tem que ser comida, né? Tem que ser food. Ótimo. Gado. Gado, porquinho, porquinho. Gado. Aqui em Cedade. Será que eu consigo invadir? Ou vai ser... Ou vai ser penetração difícil na cidade. Oh, o Issu tá bem ali. Peraí, 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 peraí. Olha ele aqui. Maluco, Issu. Dá pra atacar ele. Peraí, não ataca aqui não. Não, não dá pra atacar o Issu não. Droga. Droga. Vamos vir aqui pro mato. Eu acho que se eu fizer a emboscada... Eu pego ele. A não ser que meus aliados ataquem ele no meio do caminho. O que eu acho que vai ser difícil. Mas eu consigo pegar o Issu no meio do caminho. Vamos vir aqui. Tentar pegar uns auxiliares aqui. Só veio coisa ruim, cara. Na moral. Vamos lá, meus generais. Death is nothing to fear. Esse cara aqui tá dando a volta de novo. Always diligent. By my honor. Ele tá dando a volta de novo. Isso aqui me deixa com raiva, cara. Isso me deixa meio puto. Peraí. Manutenção. Manutenção. Deixa eu ver. Não tem nada que eu posso pegar pra aumentar a minha velocidade, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar os bolos aqui interessantes. Vamos lá. Moral. Vou atacar esse maluco aqui em cima. Eu vou acabar com esse desgraçado aqui. Acho que dá pra atacar ele agora. Ele não é muito forte. Ele é bem fraquinho esse cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Se eu juntar um no outro, eu vou perder. Vamos vir aqui. Algumas unidades são descartáveis. Não precisa se preocupar em perdê-las, né? O jogo fala que é derrota valorosa. Meu irmão, vou salvar. E a gente vai ganhar isso aqui. Vamos lá. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar umas kills aqui com a carruagem. Fazer aquele racha. Ou morrer tentando, né? Tem aquele problema, né? Como que a gente vai pegar os caras aqui? Olha isso aqui. Olha que ignorância aqui. Como é que a gente vai pegar esses caras aqui na porrada? Aqui a gente vai tomar tiro. Aqui a gente vai tomar tiro. Vamos vir aqui. Vamos dar um fake. Volta. Não adianta, cara. Como é que pega esses malucos aqui? Vamos vir aqui pela frente. Seria bom eu atropelar esses caras aqui, né? Unidade leve, unidade leve, 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 leve. Seria bom usar a carruagem pra dar atropelo neles. Eu vou fazer isso. Eu venho aqui. Vamos mirar no general inimigo, né? Vamos usar a carruagem como uma forma de bater nos caras quando eles estiverem vindo pra cima. Porque se a gente tentar usar pra outra coisa, a gente vai perder, eu acho. Se a gente tentar usar pra atacar, a gente vai perder aqui. Acho que essa é uma boa hora pra atacar ali. Acho que essa é uma boa hora pra pegar o cara com a carruagem agora. Ou ele vai formar aqui uma proteção aqui. Não vai ter como. Vamos fazer uns fakes aqui, né? Recua. Deixa os caras irem pra cima. Vamos meter pedrada nele. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Esse cara vai dar a volta. Os caras vão dar a volta em mim aqui. E vão fazer um estrago na gente. Vamos vir aqui. Carruagem passando pela grama. Puta merda. A gente tá num lugar ruim, cara. Recua pra cá, vai. Recua pra cá. Ah lá, eu sabia. Ó o filho da puta dando a volta ali. Era meio óbvio, né? Que o cara ia dar a volta na gente. O cara ia dar a volta na gente ali. Filho da mãe. Vamos pegar a carruagem e vir por aqui. Se é que dá pra ir. Rápido por aqui. Acho que não dá, não. A gente vai tomar muita lança na fússia, cara. Na moral. Não dá. Acabou aqui. Pegaram a gente. Puta merda. Vamos vir aqui. Já vim pra cá com a carruagem. Puta merda. Já deu merda aqui. O que eu queria fazer. Deu tudo errado, velho. Vamos atirar ali no meio. Vamos vir aqui. Aqui já deu tudo errado já. Ataca aqui com a carruagem. Ataca o outro cara ali com a carruagem aqui. Já bota todo mundo pra correr com a carruagem aqui. Talvez dê pra ganhar. Se a gente fizer direitinho. Se fizer direitinho, ganha. Se a carruagem não ficar agarrada como ela sempre fica, a gente ganha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a carruagem voltando. Eu miro no cara. Eu miro no cara. A carruagem é to... Jogo... Jogo nojento. Jogo troll. Ah, carruagem. Vai, atropela. Atropela o cara. Meu Deus, atropela o carruagem. Atropela o carruagem. Aí pronto, tá indo. Tá atropelando aqui. Vamos mirar aqui. Pronto, tá atropelando aqui os caras pelas costas aqui. Atropela aqui agora. Não pode parar não. Se a gente parar, a gente perde com a carruagem aqui. Retorna. Momento. Usa o momento e pega quem tá aqui atrás. Pronto. Já a charge aqui junto. Vem aqui, carruagem. Vem aqui, carruagem. Tem uma só unidade de carruagem vindo aqui. O resto tá preso. Vamos lá. Fica aqui comigo. General, fica aqui. Fica aqui atrás. Não, carruagem não. Carruagem não. Eu mandei a carruagem pro lado, ela foi pro outro. Meu Deus, carruagem. É a carruagem possuída do demônio. É a carruagem do satã. Vamos lá. É a carruagem de Lúcifer. Ela fica possuída sozinha. Ela fica andando sozinha, a carruagem. Tu bota ela pra ir pra um lado, ela vai pro outro. Vou continuar atropelando aqui. Eu quero atacar o meu inimigo. Aonde dói? As carruagens. Dói o coração de usar. Olha isso aqui. Esses caras correm mais que a carruagem. Impressão minha, cara. Isso é possível? É possível que esses caras consigam correr mais que a carruagem? Não é possível, cara. O cara tá simplesmente ganhando a carruagem na corrida. Eu não acredito nisso. Deixa eu... Olha isso, cara. Ele tá quase fazendo a minha carruagem ter problema pra se locomover, de tanto que ele corre. Vamos vir aqui. Eu vou conseguir matar todo mundo aqui com os fundeiros aqui, mano. Só pedrada na cabeça aqui. Charja pelas costas aqui com os lanceiros. Ah, meu general caiu. Eu matei meu próprio general, de tanto que dá pedrada nas costas dele. Pronto, matei aqui os fundeiros. Vamos derrubar os machadeiros inimigos. Com a carruagem aqui. A carruagem do Satan, possuída. Pronto. Pronto, derrotamos aqui. Morreu a maioria, cara. Nossa, o próprio general foi no processo aqui. Vamos ter que matar o deles pra vingar o nosso. Pra vingar o nosso general, tem que matar o deles. Pronto, acabou. Incontestável. O cara matou meu general, mano. Filho da mãe. Meu general vai voltar à vida, seu nojento. Eu acho que ele sai do posto lá no... Ele vai sair do posto, não vai? Eu vou ter que colocar um cara novo lá. Eu provavelmente vou ter que colocar um cara novo aqui na corte, não vou? É, eu vou ter que colocar um maluco porte, um maluco na corte aqui. Só no próximo turno. Junta esses malucos aqui. Você, mas você junta. Eu vou ter que recortar os negócios aqui, porque o cara... O cara apanhou, né? Deixa eu ver... Pergunta mais um. Mais duas porreteiras aqui, nível 1. Como eles são descartáveis, não vale a pena ficar mantendo eles. Acho que é melhor só gastar uma grana aqui. Pronto, satisfação, gasto uma grana. Cadê meu... Tem ponto na corte disponível. É hora que nós contamos o cartão e a coina, e ouvirem as pessoas. É, o meu carinha aqui caiu e se machucou. Ele não vai conseguir voltar. Alguém vai tomar o lugar dele. Ah, deixa eu ver... Nível de recrutamento, bronze. Satisfação, acho que é uma boa fazer bronze aqui, né? Aqui em Iemar, deixa eu ver... Pedra. Vamos equipar uns negócios no cara aqui. Escudo pesado. Lava comum, dano perfurante. Isso é interessante. Tem umas carruagens, mas eu não tenho como utilizá-las, porque eu não tenho nada pra utilizar. Ah, vamos lá. Ah, descontos na corte. Tinha esquecido disso. Administração é uma medicina insalável, mas isso é uma medicina. Deixa eu ver... Lanças também. Pronto. Ah, deixa eu ver... Esse general não tinha se movido? Eu jurava que ele tinha se movido. Como é que eu pego o bolo de movimento aqui? Manutenção, manutenção... Oração, pilhar, não sei o quê. Manutenção é melhor. Eu acho que é inevitável. A gente vai ter que lutar contra os inimigos... Com as melhores unidades que a gente tem. Mesmo que isso seja meio óbvio. Lutar contra os caras com unidades... Abaixo do bronze, a gente vai apanhar. Deixa eu ver... Os caras aqui não andou, né? Aqui eu posso ter um exército mais ou menos. Lá em cima eu não posso. Vamos lá, recruta mais uns caras aqui. Vamos passar o turno. Será que o Yirsu vai cair aqui? No bait? Ok. O cara nos atacou. Nossa, mas que trouxa. Morreu. O cara assumiu aquele maluco que eu expulsei daquela posição da corte. Ele assumiu a mesma posição porque o meu general não está lá para assumir a posição dele. Olha isso, cara. Seja sentado, irmãos da corte. Nós temos muito trabalho para fazer. Você vai sair daí. Você vai sair. Você não vai ficar nessa posição, eu não vou deixar. Não vou deixar. Você não vai roubar a posição que eu... Eu projetei para o meu personagem ter, não. Por minha honra. Você traz o objetivo para o meu label. Vamos dar um upgrade bom aqui. Pegar as unidades mais poderosas do reino aqui. O cara não atacou a gente aqui. Vamos lá, vamos fazer um ataque aqui. Talvez ele seja até mais forte do que a gente, mas esses espadachinhos vão dar conta. Correu. Correu. Não é forte, não. Correu. Correu. Adeus, doido. Morreu. Nossa senhora, cara. Essa eu nunca tinha visto, não, essa animação. Beleza, os dois eu paro de nível. Morreu. Vamos pegar... Isso aqui. Vamos pegar... Isso aqui que aumenta o tanto de XP. É o seguinte, esse cara aqui... Manda embora com isso aqui. Fica só com os fundeiros aqui. Esse daqui eu já não sei. Talvez vale a pena recrutar... Talvez valha a pena, ó... Juntar um no outro. Recrutar uma nova carruagem. Carruagem e Tita. Carruagem e Tita. Melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem é recrutar uma carruagem e juntar com a outra. Tentar mais um lanceiro aqui. Vou ter esse cara aqui, eu vou continuar arrumando. Aqui em cima eu ganhei, né? Aqui em cima eu acabei com esse merda aqui. Tava me enchendo o saco. Manutenção. Vem pra cá me curar. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra ganhar mais coisas. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou mandar embora esses caras. São muito ruins esses caras, na moral. Vou ficar só com os fundeiros e os carinhos aqui. Ou se eu conseguir recrutar... Não, não consegui. Recrutar uns frígios que são melhores aqui valeria a pena usar. Mas não, não dá. Aparentemente os caras são horríveis. Ah, deixa eu ver... Eu posso terminar isso aqui agora, né? Mas eu não vou precisar dessas unidades agora. Essas unidades lendárias não são necessárias agora. Olha, isso aqui é muito útil. Mas eu acho que é melhor fazer influência e satisfação. Vai ajudar mais. Eu tô com dois mil de pedra, cara. Tem tanta construção que eu só posso sair fazendo. Esse cara aqui... Acho que não dá pra derrotar esse mal do Felipe, não. Ele tem literalmente as unidades que eu... Eu não tenho condições de lutar. Sempre estive preparado. Atenção. Nenhum para derrubar o sangue. O cara tem literalmente as unidades que vão me dar uma surra se eu lutar com ele. Todos vão tremble. Nós temos que ser mortos. O Hati vai se levantar de novo. Vamos consertar aqui o que ele quebrou. Desgraçado. Uhum. O Irsu não atacou a gente. Ele correu ou ele foi derrotado. Tem uma chance dele ter sido derrotado pelos outros aqui. Porque ele desapareceu do mapa. Vamos tomar a capital dele. Sedad. Junto dos aliados aqui que vão ajudar a gente. Vamos ver aqui. Eu não quero perder minha carruagem. Pelo amor de Deus. Boa. Não vou perder nada. Ok. Nosso aliado matou pra caramba com a gente aqui, cara. Eu vou só ocupar. Nada de espoliar. Crescimento de mão de obra. Não. Sedad é onde constrói comida também, né? Isso é muito útil, cara. Deixa eu ver aqui. Troca de Deus de novo. Desfaz o porte aqui. Perda de tempo. Vou continuar pegando os bônus aqui. Até pegar... Sabe contra quem luta. Que vai prejudicar geral. Impedir revolta. Eu vou ser um rei temido. Mas serei respeitado. Investida. Deixa eu ver. Pronto. Isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor. Ganhar uma investidazinha vai ajudar pra caramba aqui. Deixa eu dar uma olhada no restante dos exércitos aqui. Eu tenho muita pedra, né? O foda é que eu não tenho nada pra construir. Tá tudo muito nível alto os exércitos. Os lugares, né? Próximo lugar que eu tenho que descer é Jauá. Em Jauá eu vou poder fazer o que eu quiser. Esse maluco aqui tá subindo, hein? Na legitimidade. Eu vou ter que acabar brigando com esse merda daqui a pouco. Vamos ver se eu posso recrutar mais um lanceiro desse aqui. Eu tô sem dinheiro, né? Sem ouro. Vamos ver aqui. Vou tentar conseguir bastante ouro. Não, não tem como. Eu tenho que botar esses caras aqui pra matar os inimigos aqui. Porque esses caras ficam só olhando. Vou vir aqui. Pronto, bota pra matar. Porque esses caras ficam olhando. Isso me enche o saco, cara. Pronto, fica em guerra com esses caras aqui. Acho que eu vou ter que passar o turno aqui. Esse aqui não movimentei ainda. Eu vou movimentar mais pra baixo aqui. Vamos vir aqui. Esse lugar é defenso. Pra região de Tadmoor. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, deixa eu usar pra recrutar unidade de logo. Valcance, coelho. Arqueiros Rabiru. Aí não, né, meu amigo. Arqueiro Rabiru não, cara. Mas vai ter que ser. Pronto. Recruto uns três arqueiros Rabiru. Manutenção. Manutenção. Minha mão já se sentiu mais forte. Vamos vir pra cidade aqui. É a hora de defender. Perfeito. Eu vou concluir. Tem um replenish um pouquinho maior a cidade aqui. Vamos passar o turno. Já mexemos todo mundo aqui. Ou em tudo, né? Vamos lá. O Kurunta quer pedra por dinheiro. Esses invasores casca, mano. Cê tá louco. A mão que guia, perca uma ação, começa uma trama contra um juiz. Não. Por causa da minha gente, eu tenho que refusar. Olha o cara aqui, mano. O cara não para de andar pelo meu território aqui. Vamos pra cá. Eu vou começar a vir pra cá. Eu vou começar a vir pra cá. Olha esse cara aqui. Esse cara veio aqui, quebrou minha parada aqui. Filho da mãe, cara. Vamos fazer um pilar de legitimidade aqui. Atacar esse cara aqui é burrice. Eu vou perder. Se eu atacar esse maluco aqui. Eu vou meio que apanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas unidades aqui. Pra eu dar porrada nesse maluco aqui. Tipo uns caras bem fortes. Tier 3. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo pegar uns caras fortes aqui. Vamos ver. Com mim, você pode ter uma chance. Nenhum para expirar o sangue. Ah lá. Vitória Cardimena. Não vou nem lutar essas batalhas chatas de disputar com o lanceiro. Ou com o Frígio atirando coisa na gente. Beleza, a carruagem quebrou o cara inteiro. Vamos lá. Recuperar o bronze que a gente gastou. Como a gente tem vassalos, a gente pode montar exércitos numa velocidade gigantesca. Pronto, acabou. Perde a carruagem, não tem problema. Era só pra derrotar o cara. E pegar todo o bronze do maluco aqui. Vamos voltar pra cá. Esse lugar é defenso. Esse lugar é defenso. Concordo, meu amigo. Prove-se ou seja esquecido. Deixa eu ver... Mais um carinha desse aqui. Recruta. Conseguimos defender bonitinho, né? King of Hati. Aqui é o seguinte. Sedad. Preciso de comida. Aqui eu preciso não só de comida, mas também preciso disso aqui. Centro de refugiados. Vou fazer também um quartel aqui. Sempre vigilante. E vamos vim cá pra baixo. Aqui não vai ter revolta, não. Aqui a gente tá... A gente tá manjando aqui. Vamos melhorar isso aqui. Quartel de infantaria. A gente vai recrutar as unidades topzera. Vamos vim aqui. É melhor fazer isso agora. Pronto, pra ter unidade boa no próximo turno. Minhas pessoas virem primeiro. Nossos aliados estão indo lá pra Jawá. O Iesu vai morrer. Vamos ver o negócio aqui. 88 de 100 pra grande vitória. Damasco, Jawá. Será que eu consigo tomar alguma cidade ou meus aliados vão tomar ela pra mim? Deixa eu ver. Faz isso aqui. Noble King. Vamos vim aqui pra baixo. Nosso personagem anda tanto, cara. Será que eu consigo recrutar o lanceiro aqui? Vou mandar embora esse cara aqui. Tchau. Pronto, tem o lanceiro dourado agora. Um lugar de descanso. Permuta com frígios. Você tem um propósito. Eu espero ouvir isso. Madeira por pedra. É assim que eu gosto, meu amigo. Uma ação na corte. Seja sentado, irmãos da corte. Eu vou tirar esse cara aqui. Nós temos muito trabalho a fazer. Pronto. Esse cara vai sair daqui. Esse cara vai sair daqui querendo ou não. Meu aliado vai tomar seu lugar aí, otário. E o general que não tinha se mexido. Aqui é manutenção. Não preciso desse buff. Mas vamos pegar, vai. É assim que se movimenta no mapa de Dotaor Faraó. Você pega todos os buffs que tem no caminho. Ah, vem pra cá. Vou continuar pra cá. Esse exército vai continuar pra cá, pra cima. É melhor do que ir pra um lugar. Pra um lugar e desperdiçar movimento sem precisar montar. Esse lugar é defenso. História me lembra. Nunca tive passado. Olha só, um arco comum. Interessante. Os caras estão dando presente pra gente, né? Aparentemente eu tô recebendo uns presentes. Mas eu tenho que deixar subir o bônus aqui. Como é que tá aqui a questão da gratidão? Tá melhorando aqui, ó. Em Karkami, Emari, Halabi, que é novo, tá ruim. Mas Tuana, que é aqui perto, tá subindo também. O problema é a mão de obra ociosa em Tuana. Deixa eu ver um negócio aqui. Preciso de cem de madeira. Vamos ver aqui. Droga. Por um, tá me dá cem de madeira aí, pra melhorar a ordem pública ali do lugar ali. Toma... Cem... Cento e cinquenta. Toma cento e quarenta de bronze aí. Pronto. Vamos lá. Pronto, perfeito. Vou melhorar a ordem pública desse lugar fácil, fácil. Todos os generais já andaram. Até esse merdinho aqui. Pega esse bônus aqui. Deixa eu vir pra cá. Vou pegar todos os bônus aqui e depois só passar, doido. Vamos lá. Olha lá. Caramba, mano. Olha o que eles querem em troca de... De pedra? Não. Muito bronze. Iriçu foi destruído. Tem novos inimigos na praia aqui. Os Luka. Eu não sei como. Eu vou me defender. É... Não tenho ideia de como eu vou me defender. Vou desfazer isso aqui. Eu vou ter que dar um jeito de me defender. Desses caras. Tem alguém tentando me prejudicar? Não tô nem aí. Não. Vamos pegar isso aqui, vai. Dono de guarda-coça pra gente não ser... Morto na batalha. A quem está de morro, precisa melhorar essa província aqui. Então eu não vou perder muito tempo. Dá um upgrade bom aqui. Aqui seria bom, mas não tinha mão de obra, né? Aqui em Ansyra, eu acho que é bom fazer... Manutenção imoral aqui. Será que eu deveria subir aqui com esse exército aqui? Eu vou fazer isso. Vamos vir aqui. Esses povos do mar não atacam a gente aqui. Vamos declarar a guerra contra o Damasco? Não tem amigos, né, Damasco? Então, peraí. Esse é o exército principal deles? Era o exército principal deles. Eu ia atacar a cidade, mas eu achei que tivesse... Que isso fosse um exército aliado. Se ferraram. Me dá replenish. O rei do rei do Hatti. Devasta aqui. Esse forte aqui tem o quê? Damasco tem um forte bem fraco, cara. O rei do rei. Mas eu vou destruir aqui primeiro. Pega os canaanites de trás. Se a gente destruir o forte deles... Eles meio que vão ser obrigados a... Os aliados vão meio que ser obrigados... Ih? Vá e botar alguém outro. Ó o exército gigante aqui. Os aliados vão ser obrigados a se mover contra o Damasco agora. O rei do Tarantasha. Caramba, cara. Bagunça. Deixa eu ver... Melhor dar upgrade aqui primeiro. Ah, meu general voltou. Acho que meu general meio que voltou. Peraí, vamos vir aqui. Nós devemos ser obrigados. Eu vou conquistar. Eu vou retirar para minhas quartas. Ah, não. Pensei que esse general tinha morrido, mas tá tudo bem com ele. Eu fiquei... Eu viajei por um segundo e falei... Esse cara morreu. Ele voltou? Cadê o cara aqui? Ó, o cara tá aqui, ó. Traitores! Ele vai correr de novo, né? Como sempre. Ah, mano. Não corre muito, não. Boa, morreu. Eu luto contra o Hattie. O cara já corre porque ele já sabe, né? Não valeu a pena, né, amigo? Pronto, não valeu a pena. Já corre porque ele já sabe que vai morrer. Eu vou proteger o meu aliado aqui. Esse cara tá fazendo um cerco na cidade do meu aliado aqui. Eu vou entrar aqui. E a chinela vai cantar aqui dentro, nessa cidade aqui. Eu preciso de bons guerrinhos. Eu luto contra o Hattie. Aham. Não tem nenhum inimigo aqui. Eu deveria estar me movendo pra pegar os caras lá embaixo, né? Acho que eu vou é vir pra Arina. Que é aqui onde tem menos... Um upkeep menor pros aliados, né? Aqui em Hattusa eu vou me curar bem mais rápido se eu ficar aqui. No próximo turno eu vou ter as melhores unidades dos caras aqui. Talvez seja o momento pra eu já me livrar. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mandar embora já esses caras aqui. Vou começar a retornar os arqueiros aqui, tipo... Tier 2, só pra ter arqueiro, né? A melhor coisa que a gente faz aqui. Ação na corte ou personagem equipado? Com o quê? Ah, sabotador. Ah, vamos pegar isso aqui. Ah, não tinha afeitação na corte ainda. Ameaçar, esse cara vai sair do cargo. Esse cara aqui eu vou desacreditar. Pra roubar a legitimidade dele, pra eu pegar 300 de legitimidade o mais rápido possível. Olha. 20 de 22 povoados. Tá quase, né? Ataque o inimigo! Pacto de não agressão com esses caras aqui? Não. Olha isso! Os caras atacaram a gente. Incontestável. Morre aí! Trouxa! Vocês são burros de atacar a gente? Beleza. O cara tá com a gente no meio do cerco, cara. Isso foi a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Vamos acabar aqui com os caras aqui. Toma! Maluco! Ah, o machado do Kuru. Desse cara é de ferro, né? Agora que eu percebi. Talvez ele seja o único do jogo que tem uma arma de metal. De aço, né? Machado de Tar-Huna. Começa o cerco aqui. Pronto. Começa o cerco aqui. Ué, não dá pra fazer duas... Não tem como fazer duas... Dois arietes, né? Ó, vem aqui. Ó, o legislador. O cara saiu por quê? Será que ele morreu na porradaria? Teve uma abriga e o cara morreu. Vamos ajudar o Kurunta? Ou não vale a pena? Vamos fofocar só. Porque aí a gente pode sabotar ou ajudar ele aqui. Eu vou saber mais sobre você. Isso não é nada a ver. Ponto pro cara aqui. Era pra ter um frígio por aqui. Vamos ver aqui. Vamos acabar com esse cara aqui. Deixa meu inimigo em paz. Meu aliado em paz, maldito. Correu, né, trouxa? Eu só não vou conseguir pegar ele. Droga, mano. Meu aliado não vai pegar o cara. Se ele puder pegar o cara, eu mato o cara pra ele. Aqui em taço, eu vou precisar de uma defesa. Pronto. Se esse cara tentar me atacar, esse merda aqui... Meu foco é supremo. Ele vai ter que lutar contra as guarnições que eu tenho aqui. E ele vai apanhar, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Legitimidade, influência. Vamos fazer isso aqui. General não movimentado. Acho que ele vai continuar sem se movimentar. Olha aqui. Ele vai continuar sem se movimentar, meu amigo. Porque... Esses caras aqui... Esses... Esses... Esses caras são demais pra você. Você não aguenta lutar com esses caras, não. O último batch não... Bem, o último. Nem se você for forte, você aguenta lutar com esse maluco. Ah, deixa eu ver... Espera aí. Não, você não. Você é bronze. Pronto. Eu recrutei os dois lanceiros aqui pra ele aqui, que vão aguentar lutar. Ah, deixa eu ver... Nós devemos ser humilhosos. Esse lugar é defenso. Vamos pra Ratusha, que é a capital aqui, né? Todos vão se esclarecer. Esse cara, eu tô meio perdido do que fazer com ele. Mandar pra cima, mandar pra cá, ou mandar pra cá? O negócio é ficar pegando os bônus. Nunca parar de pegar. Não obedece, não victorias. Ficar pegando esses bônus aqui de manutenção, essas coisas. Não, a gente se ferra. Se a gente não pegar esses bônus. Eu vou conquistar. Tenha seus olhos abertos. Manutenção, vai ajudar bastante. Aqui, eu acho que dá pra recrutar uns cairinhos bons. Eu preciso de angústia e disciplina. Deixa eu ver. Minha coragem precisa de suporte. Vamos pegar uns três lanceiros e titas aqui. Vamos passar o turninho. Eu acho que eu não vou precisar lutar a batalha de Damasco, né? As unidades são tão fracinhas, cara. Vamos passar. Ah lá. O cara atacou a gente. O nosso aliado atacou. Perfeito, cara. Maravilha. Vamos pegar os recursos aqui. Vamos se curar. Vamos participar da guerra. Quanto esses caras estão vindo. Olha isso aqui. Porvoado sobre o cerco. O cara é burro. Você vai apanhar, maluco. Eu vou te romper. Nossa, não acredito. Pera aí. Eu perco pra esse cara? Eu perco pra esse cara? Nunca que eu perco pra esse cara. Nunca. Eu vou dizer pra vocês. Nunca que eu perco pra esse cara. Pra esse exército aí. Eu perco pra esse cara. Eu perco pra esse cara. Eu perco pra ele. aqui a gente começa a se mover os caras vão indo para o nosso lugar cara e começa a vir novas novas ondas de ataques eu vou fazer intriga ou vamos vamos ajudar na trama aqui vai para você tirar a minha nossa aqui ajudando por um daqui a cidade é uma cidade que vai ficar forte aqui ponto de habilidade para o cara aqui em cima e eu vim aqui e tira isso aqui pega isso aqui e eu vou ter que descer e eu vou subir com esse cara aqui acho melhor subir com esse cara aqui exércitos pequenos dão conta de defender aqui pelo que eu tô percebendo o exército os grandes me que são desperdícios a moral depois eu vou pegar a manutenção aqui e o e o e o e o e o e você que tem 20 carinhas mesmo que fraquinhos é um stack bom eu acho e a primeira vamos só preencher o que faltou a construção e amar influência alta bom pai youty general não movimentado justamente o cara que deu porrada aqui em cima ou para cá a miss civilização e no bolo antur e a partir é o fim para cá vai levar uns três turnos eu posso claramente lutar contra contra esse cara aqui não é porque esse cara aqui tem várias unidades escrotas e eles ganham de mim eu ganho desse cara aqui lanceiro copete e eu acho que eu ganho desse cara aqui cadê o meu general eu não quero perder minhas carruagens bom então vamos lá galera a saideira e mantém shape e vamos lá e vamos pegar nossos araqueiros aqui a gente não pode dar mole aqui nessa luta senão vai morrer todo mundo aqui ó os caras olha que burro separaram o exército aí a gente vai ganhar e ouvir aqui devagar e ouvir aqui devagar ou meter flechada lá dentro nos saqueadores e vamos acabar com a munição aqui matando esses caras aqui e beleza o cara correu vamos matar o general o cara saiu correndo para não tomar flecha os arqueiros sírios são terror dos caras ali isso é o terror que é ao general inimigo morrendo ele não pode sair do portão e pronto ele deu uma recuada mas matar os arqueiros os fundeiros aqui se o é o jogo colaborar né olha isso olha isso olha isso caralho o que você não consegue simplesmente atirar de onde vocês estão cara o que que vocês tem que ir para lá e faz zero sentido isso zero ó ó ó ó ó ó ó ó ó atira daqui filha da puta o cara indo para cima e aí ó ó ó ó e tudo jóias aí e aí e aí e vamos ver como é que a gente vai entrar aqui Eu vou entrar com os machadeiros Vou entrar com os machadeiros primeiro O Mesh fica aqui Enquanto a gente mete tiro aqui dentro Mata todo mundo aqui Esses caras aqui não vão aguentar Vem pra cá você Vou matar aqueles saqueadores ali O general inimigo não volta né Provavelmente Eu vou vir aqui Subir essa escada aqui E acabar com esses caras aqui Porra, vocês vão entrar ou não cara? Entra cara Pô, tá de palhaçada comigo doido Meio que, olha aqui Eu quero que os caras entrem aqui doido Vem pra cá Os inimigos estão recuando aqui pra não tomar uma flechada Com mim Vamos vir aqui, tretar aqui dentro Se a gente não tretar aqui, a gente não vai entrar Briga com esse merda aqui Ó, vai embora Vira a moral dele Mira aqui nesse Nesse cara aqui Até acabar a munição Falta pouco pra acabar a munição aqui Virou de costa Virou de costa Vai morrer Melhor mirar o máximo que a gente puder aqui Mesmo não acertando Ae, conseguimos aqui Conseguimos acabar com os caras aqui Nossa, meus espadachinhos são de merda aqui, né? Vem pra cá Pelo amor de Deus Vem pra cá Vem aqui Desce aqui Enquanto esses caras caem na porrada aqui Pera, não Desce você E luta você aqui em cima Os caras estão meio que me atacando aqui Mas eu vou pegar eles Vem aqui Não temos escolha Atira aqui Antes que a munição acabe Tenta levar o máximo dos caras aqui Tá morrendo um montão aqui Não adianta, doido Vamos ter que entrar com a carruagem aqui, galera Não temos escolha Eu prefiro não usar muito carruagem, né? Mas não vou ter escolha aqui Cara, que merda Quando o inimigo decide que ele não vai embora Ele não vai embora Os caras lutam até morrer no portão aqui Extremamente difícil de fazer os caras irem embora aqui Vem pra cá Não luta mais não Vamos vir pra cá Vamos dar porrada com a carruagem aqui Que a gente vai conseguir passar Olha isso aqui, cara O portão O único jeito de passar aqui Com a carruagem trombando aqui Olha isso Pronto É o único jeito, cara É o veloz e furioso aqui É o único jeito, cara É o único jeito, cara Só se passa por aqui Atropelando com a carruagem Que os caras não desistem de lutar, não Vai pra lá pra não morrer Fiquei preso com a carruagem Impressionante, mas fiquei preso Vamos ver aqui Ataque esses malucos aqui Aqui os caras não morrem não, cara Morrem logo, cara Pronto, botão Olha isso aqui Pronto, botão pra correr aqui Perfeito Quem é que tá dando debuff de moral na gente? Não faz sentido Eu sei que só eu pudesse fazer isso Alguém aqui Pronto Que dificuldade, velho Olha a cara Que dificuldade Vamos lá Carruagem é a única coisa que faz sentido aqui Os caras são mais fracos que a gente Não quer ir embora Pronto Atropelamos todo mundo aqui Um vai embora O outro vai embora também Daqui a pouco Vou entrar aqui pra bater Caramba, só sobrou três carruagenzinha Vamos lá Vamos ficar aqui esperando o cara Vamos continuar atropelando Mais um atropelo de carruagem Pra ver se a gente mata o cara Eu acho que já morreu o suficiente Não vão embora Eles não vão embora É impressionante O general fica aqui A carruagem sai um pouquinho Esses caras vão tacar a lança aqui Vão matar todo mundo Não vai chegar inimigo vivo Não vai chegar inimigo vivo aqui Vamos charjar aqui Carruagem saiu Vamos charjar de novo Caramba Guerreiro Shazu Guerreiro Shazu Ninguém vai embora Agora acabou O que falta não faz Umas armas de cerco aqui Umas cinjo weapon Nesse negócio aqui Tacando bola de fogo Nos inimigos Pronto Acabou aqui Sobe aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Você pra cá Você pra cá Você pra cá Tá todo mundo aqui Preparado pra brigar Olha essa merda Ainda tem uns caras Vindo aqui Eu odeio isso Vamos vir aqui Vamos tentar vir pra cá Eu vou usar só isso aqui Só a carruagem Só pra matar os caras Aqui Vamos lá Saqueador Rabiru Vocês vão morrer Esses são aqueles merda Né Pronto Aqueles merda Com machado Né Recuro que vocês vão me matar Se eu ficar aqui Vocês vão me matar Seus desgraçados Olha lá Vai matar Minha carruagenzinha Coitada Isso me deixa puto Esses caras são de bronze Cara Eu vou capturar essa merda aqui Não tem ninguém Não tem ninguém aqui Carruagem Sai daqui Eu tô no vermelho já Tô no vermelho já Essa porra aqui Alguém aqui Acho que já deu pra dar uma boa descansada aqui Vamos pegar aqui Vamos matar a carruagem agora aqui Matar com a carruagem Meu amigo Era passar um simples cerco Se eu soubesse Eu tinha auto resolvido Essa merda Pronto Já destrói aqui Acabou Acabou aqui Daqui a pouco Esses merda Vão vir pra cima da gente Vamos lá Vamos atropelar esses caras aqui São os únicos né Os únicos Tem mais uns merda ali Mas eu não vou atrás não Vou acabar com esses caras aqui Vou tomar a cidade pra mim Pronto Acabou Desgraça Toma a cidade aqui Toma a cidade pra ganhar isso aqui Vamos rápido Eu acho que acabou aqui pra eles né Não tem mais como voltar agora Os saqueadores vão tudo morrer agora Tropela Pronto Agora os inimigos entenderam que era pra vir pra cá A gente tá tomando o centro da cidade deles Acabou Cara Que cerco fodido mano Não acredito que foi tão difícil assim Podia ter perdido mais no processo Mas a gente conseguiu minimizar os danos com os arqueiros Olha lá a quantidade de babaca Tem mais saqueador Tem mais saqueador Tem mais unidade forte Tudo vindo pra cima ali Tudo na tentativa de destruir a gente Vamos vir pra cá Não vou ficar me matando não Vamos vir aqui Vamos vir aqui pra fora Ou vamos ficar aqui Vamos ficar aqui vai Olha isso cara Os caramuzadores vão lutar Provavelmente Imune ataque de flanco Acho que isso aqui não presta não Vamos virar aqui Pronto Olha lá Olha o que o cara fez Isso era meio óbvio né O filho da puta Isso era óbvio que ele ia fazer isso né E sempre fazem isso Deu a volta pra não ter que me enfrentar de frente Ok Deu a volta pra não ter que me ver aqui Vamos vir aqui com as carruagens aqui Filho da mãe cara Safado Vai chegar todo cansado Beleza Beleza Vou respeitar a sua engenhosidade Não admiro a covardia Eu tô começando a achar que esses cercos enormes Eles são uma espécie de Erro do jogo né Ou a questão da dificuldade né A dificuldade tá afetando demais a O tamanho dos cercos também Pronto Acabou aqui Acabou Acabou aqui Morreu Morreu aqui Não vai vir mais inimigo atrás de mim não Ah mano Acabou a batalha cara Eu não acredito nisso cara Na moral Esse é só a praça central Tá ligado Era pra ter acabado a luta Mata logo Atropela Tem uns aqui que se recusam a morrer Acho que não volta mais não Acabou Pronto Cara o que que tá acontecendo Por que que o inimigo não vai embora daqui Vamos pegar aqui Vamos pegar quem tem vida Você 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 E você E você E vão vir aqui Eu não acredito que eu tô fazendo isso galera Mas eu tô Pegando todo mundo que tem vida E vão vir aqui Eu não acredito que eu vou ter que vir aqui Desse lado do mapa Ah lá mano Tem uns merdas aqui no mercado Eu não acredito Já era pra ter acabado a batalha há muito tempo Cara Porra Não é possível cara Isso é Isso é algum bug Eu vou tomar o templo né Vamos atacar esses caras aqui Olha isso mano Tanto de lança que eles tacam na nossa fuça Antes da gente chegar neles Pronto Já derruba no chão aqui Eles não vão aguentar muito tempo não Vai todo mundo morrer aqui O fato da gente tá pesado Tá chovendo Influência um pouquinho Eu não vou deixar meu reino Correndo atrás dos outros Que nem um louco Deixa eu ver Pronto Vamos desfazer isso aqui Inspirar Vamos pegar Isso aqui Defesa E corpo a corpo Isso aqui é muito bom Satisfação e manutenção Concede Isso aqui sofre menos penalidade moral Isso aqui eu não quero não Eu quero pegar um outro aqui No caso Causar medo Isso aqui seria mais útil Bom No próximo episódio A gente faz isso cara Que lugar ferrado hein De tomar hein Canaã é um lugar difícil de conquistar hein Foi difícil cara Canaã é um morro difícil de invadir Mas ó 93 de 100 No próximo episódio No próximo episódio a gente vai fazer a grande vitória Com o nosso querido Rei Supuliruma Cádiz Falta pouquinho aqui Cádiz é logo aqui A gente só vai subir E tomar essa região E vai acabar Fui